Vou mostrar aqui, tentar descer aqui. Está ventando muito aqui neste momento. Aqui na pareduação do Guilherme. Já estão fazendo, eu não sei o que é que estão fazendo aqui, deve ser a modificação. Estão trabalhando. A prioridade, ali são as comportas. A prioridade vai ser aqui. A prioridade da reforma, da construção da parede vai ser aqui. Agora eu não sei se a comporta nova vai ser exatamente aqui. Aparentemente, é uma possibilidade. Aparentemente, é uma possibilidade. Fizeram, essa parte aqui já fizeram recentemente. Já fizeram após o início das obras da construção dessa nova comporta. Ou seja, já no início das obras da reforma e modernização da parede do açude. Vai ser a ensecadeira. Esse paru, ele é da bomba que a gente está jogando água com a estação de tratamento. que leva água até a cidade de Cajazeiras. E aqui, pessoal, é onde vai ser a reforma. Esse local aqui. Temos aqui a torre. Esse aqui, rapidinho. Pronto. A reforma vai ser exatamente aqui. Essa torre já é antiga. Foi construída na década de 1920. Manda um abraço ao meu amigo Nica Gonçalves. Aquele abraço, Nica Gonçalves. Grande amigo, certamente, nos assistindo todo o vídeo. Atenção, Olívio Bandeira. Aquele abraço, Olívio. Olhe aí. A reforma aqui do... Vai ser que... Essa... Está entrando água aqui. Através aqui das pedras da ensecadeira. Inclusive, está entrando bastante água. Está passando aqui direto. Não importa. Não importa. Estão abertos. Não sei se pode observar o ar. O que será. É... E a modificação. E a modernização vai ser aqui. Exatamente aqui, pessoal. Mas... Vai ter um projeto que engloba. Como vocês viram lá em cima. Não sei qual será a construção. O que será. Mas... Essa parte aqui. É a prioridade. É antiga. Já retiraram as grados. Como vocês podem ver na imagem. Essas grados eram para evitar que peixes grandes passassem. E ficassem talados. Como é o caso do pirarucu. Ó. Existia muito pirarucu aqui. E aí fizeram esse trabalho. Como vocês podem ver. Colocar grade para evitar que peixes grandes. Como o pirarucu. Ficassem talados. E prejudicassem aí. O andamento da... Do processo de... Saída de água. Aqui do açude. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Você que é inscrito no canal. Novidades da transposição. Vem aí. E vamos também mostrar as barragens. Brevemente. Barragens aí. Da transposição do Rio São Francisco. É isso.